O governo lançou hoje o plano operacional para o período de Piracema que termina no dia 28 de fevereiro. Para proteger os rios do estado, postos da polícia ambiental serão reativados. Durante o período da Piracema de três meses, quando os peixes sobem até as cabeceiras dos rios para fazer a desova, a Polícia Militar Ambiental vai monitorar de perto a viagem dos cardumes. O maior desafio da Polícia Militar Ambiental é quanto à fiscalização nos trechos dos rios que fazem fronteira com o Paraguai e com a Bolívia. É que nestes países não há proibição de pesca no mesmo período. Este ano, a Polícia Militar Ambiental vai reativar os 15 postos de fiscalização nas cabeceiras dos principais rios que cortam o Mato Grosso do Sul. O contingente também será aumentado. 330 homens vão trabalhar dia e noite até o dia 28 de fevereiro, quando termina o período da Piracema. Hoje pela manhã, o governador André Putinelli entregou sete novas viaturas para reforçar a fiscalização na Piracema. E para garantir a reprodução das espécies, o governo quer aplicar com maior rigidez a lei que protege a fauna pantaneira. Eu acho que se nós instrumentalizarmos a Polícia Militar Ambiental com os recursos que nós estamos fazendo, há rigidez suficiente. Se nós pensarmos que a população da Ixofauna, dos peixes, aumentou sobremaneira, com a legislação por nós instituída no primeiro ano, só 10 quilos e um exemplar, nós veremos que se fiscalizarmos bem, vai aumentar a população, a fauna e dos nossos rios. Então, vamos lá.